Música Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? É isso aí, esse domingão aqui, dia 8 do 8 de 2021 Dia dos Pais meus amigos, olha aqui que maravilha, é demais É isso aí, estamos aqui em Itanhaém, Baneário Gaivotas Aqui ao lado do Rio Coca-Cola meus amigos Vou fazer um videozinho aqui de agradecimento a todos os pais do canal Todos os pais que vieram assistir o vídeo Sinceramente, desejar um excelente dia Que Deus abençoe e proteja todos esses heróis guerreiros Que dê saúde, paciência, determinação Pra que possa estar encarando as dificuldades do dia a dia Pra poder manter sua família aí com honestidade, dignidade Andando pra frente aí, seguindo a vida né meus amigos É isso aí, então feliz dia dos pais a todos Feliz dia dos pais também, que são Das mães que são pais, dos pais que são mães É aquilo lá né meus amigos Hoje em dia a gente tem várias diversidades aí Situação muito complicada Casais separados Mas independente disso, não importa Se você é mãe e pai junto Se considera também abraçado hoje aí meus amigos Feliz dia dos pais Deus abençoe, proteja Livre de todo o mal meus amigos E é isso aí Prendo domingão aqui, 9 horas da manhã Agora 18, 20 graus mais ou menos Não cheguei a olhar não, mas tá por volta de uns 20 graus Nessa manhã aqui de domingo Em Itanhaém, litoral sul de São Paulo meus amigos Resolvi fazer esse vídeo aqui Pra agradecer mesmo de coração a cada um de vocês Que acompanha os vídeos aí Que acompanha o canal Aos novos inscritos que estão chegando também Muito obrigado meus amigos Agradecer de coração a vocês É que eu digo, se não fosse vocês O canal não existiria meus amigos Não existiria mesmo E graças a vocês a gente tá crescendo Chegando cada vez um pouquinho mais longe Né E eu fico muito agradecido É muita gratidão mesmo Em saber que as pessoas Curtem né Que gostam dos vídeos Que acompanham o nosso simples trabalho Feito aqui em Itanhaém meus amigos Tá Não sou profissional Nunca gravei nada Comecei do nada também As coisas vão acontecendo E a gente vai Vai fazendo e sei lá Olha quem manda lá É nosso pai É Deus Então é isso aí meus amigos Agradecendo mais uma vez Feliz dia dos pais A todos os pais do canal Todos os amigos Que assistem os vídeos Falar pra vocês Que hoje Domingo Tá um dia maravilhoso Solzinho bacana Né Essa noite também foi tranquila Fim de semana Show de bola Pra falar a verdade né Bem tranquilo também As praias Como vocês podem ver Um lugar aqui bem Bem frequentado também No litoral sul de São Paulo Praia das Gaivotas Mas Hoje mesmo Tá bem tranquilo meus amigos Todas as praias Desde ontem né Acredito que por causa Da situação também Financeira né Que a gente se encontra Todo mundo passando dificuldade Mas é isso aí meus amigos O importante é estar bem Curtir a família hoje Quem tem seu pai do lado Que infelizmente Eu não tenho o meu Né Já está Morando lá com o nosso pai É isso aí Partiu dessa vida material E hoje está descansando Lá com o nosso pai E olhando por mim Pelo meu irmão Por toda minha família Isso aí eu tenho certeza A gente perde a vida material Mas espiritual nunca A gente nunca deixa de esquecer Né Nunca Nunca esquece na verdade Né meus amigos A gente acaba Acostumando né Você vai acostumando Um pouco com a ausência Mas A lembrança é É sempre Quase que diária Através de sonhos Pensamentos Lembranças E é isso aí meus amigos Queria ter meu pai Do meu lado aqui Para poder estar abraçando ele Dar um feliz dia dos pais Mas De qualquer forma Eu sei que ele está vendo Tudo que eu estou fazendo Aqui na terra E que não estou decepcionando Nada que ele me ensinou A educação que ele deu Para a gente A gente está pondo em prática Né Que é isso aí É ser honesto Isso aí é obrigação Né meus amigos Honestidade Sinceridade Isso aí é obrigação E aqui no live Vamos seguindo nossa vida Aí Mais um videozinho Aí graças a Deus É É isso aí Lembro do meu pai Não é fácil não Mas Minha mãe está comigo ainda E vou proteger ela Enquanto Tiver vida Vai estar do meu lado E é isso aí meus amigos Muito obrigado mesmo Agradecer de coração A cada um de vocês Agradecer a todos os inscritos Aos novos inscritos Que estão chegando Muito obrigado mesmo Pedir que Deus abençoe A todos Você e sua família Para que vocês possam Alcançar seus sonhos Seus objetivos também Através do trabalho Da honestidade Da batalha Da luta Diária Aquilo lá Tempos difíceis Estamos passando Meus amigos Mas vamos ser forte Vamos ter firmeza Fé Que a gente vai conseguir Passar por esse momento Em breve a gente vai estar Livre de todos esses problemas E vai restar somente lembranças Beleza Então é isso aí Forte abraço a todos Que Deus abençoe Faz um videozinho aí Para o canal Simples do nosso jeito mesmo Desejo uma excelente semana Uma excelente semana Abençoada Iluminada A todos Deus abençoe E proteja meus amigos Estamos juntos E vamos lá né Vamos lá Agora tem que ir na feira Comprar algumas coisas Voltar para casa E curtir a família Essa é a missão Fica com Deus Que Deus abençoe Até o próximo video Porque eu Eu fui Olha aí que maravilha Pré das Gaivotas Marzão tranquilo E o sol achando É isso aí Até o próximo video meus amigos